Olá, muito bom dia! 10 horas e 56 minutos, estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade. Alô, região metropolitana! Bom dia, Manacapuru, Iranduba, Rio Preto da Eva. Bom dia, Careiro, bom dia, Cacau, bom dia a todos vocês que estão acompanhando o nosso programa da comunidade. Alô, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Centro-Sul. E aí, Zona Oeste, tá tudo bem? Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Norte, Zona Leste, todo mundo que tá acompanhando o nosso programa da comunidade. Vamos logo começar com premiação? Porque eu gosto de começar o programa logo, é trazendo premiação pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. Não! 10 horas e 57 minutos, vem cá comigo, vem cá comigo que hoje tem programa, hoje tem agora premiado. E o nosso agora premiado de hoje é o Segredo do Cofre, olha aqui, ó. Tá aqui o nosso Segredo do Cofre, você que tá aí do outro lado. Lembrando que o diretor já deu várias dicas e vai sair hoje esse segredo. Confere, diretor. Vai sair hoje esse segredo, diretor. Rapaz! Olha, você que tem, eu não vou dar, eu não sei de nada, eu não sei, já até esqueci, já até esqueci. Liga pra gente, 3307-3950 pra participar do nosso Segredo do Cofre. Aqui dentro tem uma super premiação, olha aqui pro Chicão. R$ 500,00 em Vale Compras, nas lojas Variedade Salmo 91, tá? Então você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, tá aqui, fica ligado. Vamos começar o programa logo dando prêmios? Vem cá você que ganhou o par de ingressos da UCI. Tudo bem? Tudo. Como é que estão as coisas? Vem de onde? Dom Pedro. Vem do Dom Pedro. Você ganhou lá do Suma Uma, que são os dois ingressos, tá aqui, ó. Par de ingressos da UCI, que fica lá no Suma Uma Shopping. Esse é o Paulo, olha aqui, ó. Paulo, tu vai, né, Paulo? Tem aqui. Quem tu vai levar? Vou levar eu e o meu amigo. Tu vai levar tu e teu amigo? Tem que tu, né? Porque tu é que tá levando ingresso, né? Com certeza. Porque não tá pro teu amigo sozinho, não. Como é o nome do teu amigo? Alessandro. Alessandro Cabra de Sorte. Vai ganhar um filme lá na UCI, no Suma Uma Park. Tá aqui, tá entregue. Obrigada, viu, Paulo, por ter vindo. Obrigada por ter participado. Quem tá em casa te assistindo? Tá, meus irmãos e minha mãe e o Alessandro. Irmãos, mãe e Alessandro. Um grande beijo a todo mundo lá do Dom Pedro, não é isso? Obrigada, Paulo, por ter vindo. E você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente, que a gente tá aqui, ó. Obrigada, Paulo. Tchau, Paulo. Paulo, corre pra casa pra mandar outra foto, Paulo. Manda tua mãe mandar também. Tem ingresso aqui, vou escolher um agora pra sortear agora. Atenção, atenção. Ainda tem da UCI, tá? Ainda tem mais um da UCI. Atenção. Espera aí rapidinho que eu vou pegar o ingresso da UCI que tá aqui parado. Vem comigo aqui, Carlinhos. Vem aqui comigo. Tá aqui, ó. Tá aqui o par de ingressos da UCI. Que esse aqui foi do... Esse aqui foi do Paulo, que o Paulo levou, tá? Que foi o ingresso. Mas nós temos aqui hoje, de novo, um, dois, três, quatro pares de ingressos também de cinemas aqui de casa. Vou escolher um rapidinho. Ó, tá aqui. Quatro. Daqui a pouquinho eu vou fazer esse sorteio. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. Vou trazer do WhatsApp. Agora é o seguinte. Na hora que eu mostrar, tem que fazer a foto pra aparecer na hora. Não tem esse negócio de mandar a foto depois, não. E, gente, a foto tem que ser de hoje. Não adianta mandar foto da UCI, do Cinemark, do Play Art, Sinépolis de ontem. Não vai ganhar. A gente tem auditoria lá dentro pra poder ficar ligado aí, viu? Então, daqui a pouco eu vou mandar. E a auditoria é minha mão, meu esmalte, minha roupa. Tem que ser a roupa do dia. É a roupa do dia. Nada de mandar foto de antes, não. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio. Sorteio... É meio que um sorteio, mas é quem é mais rápido. Quem manda foto mais rápida, ganha. Quem manda foto mais rápido, leva o par de ingressos dos cinemas da cidade. 11 horas em ponto, vamos para os nossos destaques. Delegacia do Consumidor e Agência de Defesa do Animal e Florestal apreendem mais de 5 toneladas de carne estragada que seriam vendidas em pequenos comércios na zona centro-sul da capital. Olhem isso! Olhem que atentado à saúde pública. Isso é um crime gravíssimo. As pessoas comprando carne podre, carne estragada. Vejam que criminoso! Que criminoso é esse homem envolvido nessa operação e envolvido nesse crime, vendendo carne podre para as pessoas. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado. Vamos fazer também homem assassinado a tiros, à noite desta terça-feira, em um ramal na Comunidade Ouro Verde, no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. Você está acompanhando o destaque aí? Infelizmente, mais uma pessoa vítima da criminalidade envolvido, supostamente aí envolvido no crime, ex-presidiário. É destaque que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado. Ele foi executado. Atenção, porque várias mortes já aconteceram. Nós vamos trazer um número para você daqui a pouquinho. Fiquem ligados! Em Parintins, saímos de Iranduba, região metropolitana de Manaus. Vamos para a ilha. Polícia procura homem suspeito de estuprar, manter em cárcere privado e tentar assassinar uma adolescente de 15 anos. É destaque da ilha que o Tadeu de Souza vai trazer para a gente. Prestem atenção. 15 anos! Vamos trazer os destaques de Parintins, que traz outros detalhes também. Tadeu de Souza faz um apanhado do que aconteceu na ilha e traz para a gente. Vamos para a Glória, aqui em Manaus, aqui na capital, onde um homem foi executado. Ele estava com um grupo de pessoas lá na Glória. Os homens chegaram num carro, atiraram contra ele. E mais uma morte, olha, vou dizer para vocês. Suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. É destaque para você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, conhecido como Naruto. Esse é o rapaz. Ele foi assassinado, foi executado. É destaque que a gente vai trazer para você que tem do outro lado. 11 e 2. Pacientes do hospital e pronto-socorro, Delfina, Rinaldi, Abdel, Aziz, reclamam da demora para o atendimento e realização dos exames. Para você ter uma ideia, teve paciente que chegou 9 da manhã no hospital. Eram 4 da tarde e ainda não tinham sido atendidos. É destaque que a gente vai trazer da saúde precária que a gente tem vivido, dessa saúde problemática, essa saúde que a gente não vê solução. E é destaque que a gente vai trazer para você que tem do outro lado. As pessoas não podem ir aos nossos hospitais e ficarem quase 12 horas sem atendimento, sem atendimento. Eles não estão em atendimento, estão lá aguardando para receber alta, não. Sem atendimento. É destaque que a gente vai trazer para você que tem do outro lado. 11 horas e 2 minutos. Fiquem ligados. Hoje também tem um Na Minha Casa Agora com o Emerson Santos, que foi lá para o Santos Dumont e vai trazer muitos prêmios das lojas variedades Salmo 91. Tem segredo do cofre? Tem ingressos para cinema? Tem tudo isso e muito mais no programa da comunidade, que começou agora. E olha, gente, como se não bastasse a problemática que a gente vai trazer hoje na saúde, a segurança também vai de mal a pior. Mais uma viatura da Companhia Interativa Comunitária, modelo OROC de placas 0885, pegou fogo na tarde desta terça-feira, por volta das 5 horas da tarde. A viatura estava fazendo ronda lá no centro da cidade, quando ela acabou incendiando sozinha em frente ao Instituto de Educação do Amazonas. Você está acompanhando as imagens aí? A gente está trazendo para você mais essa ocorrência de incêndio, de viatura. Como é que os policiais militares trabalham com segurança, correndo o risco de morrerem queimados, minha gente? Marcia, você está exagerando? Não, não estou exagerando. É a segunda viatura que pega fogo em menos de um mês, porque no dia 23 de junho, uma outra viatura também pegou fogo. A gente vai trazer para você que tem do outro lado, olha só as cenas, as imagens que você confere em frente ao EA, Instituto de Educação do Amazonas. Você confere a EA, em frente ao EA, o Instituto de Educação do Amazonas. Você está acompanhando aí as imagens no centro da cidade. Os policiais não se feriram, ainda bem. Não sofreram nenhuma consequência. Mas me diz uma coisa, como é que a pessoa trabalha combatendo a criminalidade em carros assim? Em carros que a qualquer momento podem pegar fogo com o policial dentro? Não vou longe. Dia 23 de junho, teve um outro incêndio, uma outra viatura. Foi destaque aqui no nosso programa da comunidade também. Nós também trouxemos no meio da rua. Está aí as imagens, olha. Perda total. Perda total da viatura. E os policiais andando ali, olha. Olhando aquilo, pegando fogo, sem poder fazer nada. Olha, olhem as condições dos carros desses policiais militares, que todos os dias precisam sair de casa para combater a criminalidade. Essa imagem que você está vendo aí, foi a viatura que pegou fogo, no dia 23 de junho. 23 de junho. Isso aí é o início do fogo, tá? O início. Porque aquela primeira imagem que você veja, ela pegando fogo, foi perda total. E o policial olhando. Agora imagina, é motivo de chacota ainda o nosso policial militar, né? É motivo de chacota. Porque quem passa ali fazendo piadinha, ainda fala, e o policial ficou a pé. Porque a viatura que ele andava pegou fogo. É a segunda em menos de um mês. Olhem isso, como é que a polícia trabalha, como é que a polícia combate a criminalidade. Cadê o governo que não presta atenção na situação precária que os nossos policiais militares e policiais civis também. Digo também que os policiais civis, olha a forma precária com que eles estão trabalhando. Tem mais uma também. Um pouquinho depois dessa viatura que pegou fogo, no dia 23, uma outra capotou. Capotou. Ou seja, olha aí a viatura capotada. Olha a viatura capotada. Olha aí a situação da viatura. Isso aí foi mais ou menos dia 24, dia 25 de junho. Quer dizer, em menos de um mês, hoje é dia 17, não é isso? Hoje é dia 17? 18. Hoje é dia 18 de julho. Em menos de um mês, três viaturas. Três viaturas. E os policiais ficam ali, ó, olhando com cara de bobos, né? Sem saber o que fazer. Como é que trabalha, minha gente? Como é que trabalha com segurança? Como é que combate a criminalidade? E o bandido tá com metralhadora que derruba é avião e helicóptero. Bandido tem carro de luxo. Bandido aluga apartamento de luxo em condomínio de luxo. E o pobre do policial militar ganha aí 3 mil e poucos reais de salário e tem que trabalhar desse jeito. Sem condições, sem infraestrutura. E ainda tem que... E ainda pasmem. Quando morre, morre em decorrência da farda, porque tava fardado. Eu tô já me relembrando o caso aqui do soldado Portilho. A família ainda corre o risco de pagar a moto e o celular. porque recuaram. Mas recuaram porque a gente esperneou. Todo mundo esperneou, a imprensa esperneou, o cidadão esperneou porque não tá justo. Recuaram. Mas queriam obrigar a família a pagar a moto e o celular do sargento Portilho, que foi destruída, roubada, escondida, sei lá o quê, dentro de uma comunidade depois de matarem o sargento Portilho com requinte de crueldade. Essa é a nossa segurança. Essa é a segurança atualmente do governo do estado. Olha que situação precária que a gente tá vivendo, a segurança. E daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco a gente vai trazer pra você notícias de saúde que também não tá bom. Não tem nada bom. E aquilo que eu sempre digo todos os dias pra você que tem do outro lado. Se segurança, se segurança não tá bom, se saúde não tá bom, como é que o ser humano vive bem? Como é que o ser humano produz? como é que confia mandar o filho pra escola? Olha a situação. E, gente, as imagens falam por si. Eu não preciso dizer nada que não tá acontecendo. Tá aí, você tá vendo aí a imagem. Viatura pegando fogo. Menos de um mês. Foi dia 23 de junho. Nós estamos no dia 18 de julho. Em menos de um mês, duas viaturas pegaram fogo. Duas. Uma viatura capotou. Entendeu? E aí os policiais militares trabalham como? Como que combate a criminalidade? Com bandidos armados até o dente. Com armas de primeira geração? Com carros de luxo? Né? E aí? Daqui a pouco vai mandar o policial pagar a viatura, né? Também. Porque o Portilho, que morreu porque tava fardado, chegou lá fardado, a família quase pagou a moto. Quase. Foi por pouco. E aí, daqui a pouco, vai mandar o policial militar pagar a viatura. Porque as motos que eles já usam pra trabalhar e levam em consignação pra casa, eles já têm que consertar. É importante relembrar também isso aqui, porque as motos que os policiais trafegam pra poder combater a criminalidade, eles levam pra casa pra poder ficar mais fácil de fazer as rotas e as rondas. E tem que consertar a moto se quiser trabalhar. Senão, não trabalha. A segurança está precária e a saúde tá pior. Entendeu? Aí a gente vê, a gente vê aqui a viatura e se questiona. Tá pegando fogo por quê? Foi o policial que tocou fogo? Claro que não! Ela tá pegando fogo porque ela não tem condições de trafegabilidade. A viatura da polícia tá pegando fogo porque tá sem manutenção, tá no estado precário, tá velha e tá trazendo risco. E vejam, está trazendo risco não só pros policiais militares, tá trazendo risco pro cidadão, tá trazendo risco pra comunidade. Porque você imagine, é a segunda viatura que pega fogo, a primeira foi no meio da rua. Aí tá passando uma pessoa desavisada, vai se queimar. É um risco, é um perigo. A pessoa não pode passar por isso. A pessoa não pode ver essa situação e ficar quieta, ficar calada. A nossa segurança tá precária. precária, os policiais civis, a polícia civil não tem pessoal, não tem mão de obra pra trabalhar nas delegacias. Não tem investigador, não tem escrivão de polícia pra colher depoimento. Os delegados precisam fazer o melhor com o pior que eles têm. E não é justo a segurança trabalhar desse jeito. Só pra você ter uma ideia, sabe quantos homicídios foram registrados de janeiro até agora? 450 homicídios. Só nessa primeira quinzena de julho, foram 50 homicídios. Aliás, 150 homicídios. Só nessa primeira quinzena de julho. Só nessa primeira quinzena de julho foram 150 homicídios. Em junho, foram 70. E em maio, 50. Ou seja, é um recorde. 450 homicídios. Todos esses homicídios envolvidos com tráfico de drogas, como é que a polícia trabalha. E envolvidos também na fuga que teve no COPAGE. 35 fugiram, 7 foram recapturados, 8 foram recapturados, 27 ainda estão foragidos. E são criminosos de alta periculosidade. Cabeças de organizações criminosas. E a polícia não afasta a ideia dessas 450 mortes que aconteceram de janeiro até julho de 2018, terem envolvimento com o acerto de contas dos foragidos do COPAGE. Dos foragidos. Agora a polícia trabalha. Tá lá o delegado dando a cara dele à tapa, correndo risco de morrer. Tá lá o policial militar dando suporte, trabalhando na rua. investigador de polícia, escrivão, todo mundo pra pegar o cabra safado, prender e entrega na mão da CEAP, da Secretaria de Administração Penitenciária. Entrega na mão da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Administração Penitenciária. E aí o cara foge. Imagina a frustração de um delegado. Faz um túnel. Imagina quanto tempo demoraram pra construir esse túnel. Eles fizeram um túnel e fugiram 35 criminosos de alta periculosidade. Gente que foi presa em outro estado, graças a um trabalho integrado das polícias civis, de estados diferentes, estado do Ceará, estado do Amazonas. Gente que foi presa em outro estado. Fugiu. É um absurdo. É um absurdo a gente ver isso, gente. É um absurdo a gente ver bandidos de alta periculosidade voltar pra sociedade, voltar pra sociedade porque a CEAP não teve condições de manter esses prisioneiros em cárcere. O que é isso? O que a gente está vendo na nossa administração estadual? A nossa administração estadual não está dando conta do recado. Infelizmente, quando a gente vê pessoas numa fila de nove da manhã até quatro da tarde sem atendimento, que é o caso do Delfina, que a gente vai trazer hoje ainda aqui no nosso programa da comunidade, a gente se pergunta está dando conta do recado? E olha, eu vou dizer uma coisa pra você, não vou longe. Atendimento médico, consulta, é profissional em consultório. Faz um mutirão. Pensa alguma coisa, mas resolve. O que não dá pra gente ver uma administração coordenando um estado como o do Amazonas com dois milhões de habitantes somente na capital, somente na capital e ver pessoas em filas esperando o atendimento médico. Saúde tem pressa. Saúde é pra ontem. Saúde não pode esperar. Saúde não pode esperar. A gente vai trazer ainda hoje no nosso programa da comunidade. Além, é claro, desses casos das nossas viaturas aí da polícia militar que estão correndo risco. Além de combater a criminalidade, ainda correm o risco de morrerem queimados. É um absurdo, né? Olha, vamos pra Quari? Uma casa de madeira pegou fogo. A gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado que uma casa pegou fogo lá no município de Quari. Ninguém sabe ainda as causas desse acidente. Foi no início da tarde dessa terça-feira e teria sido causado por um adolescente identificado apenas como buiu. Olha aí, buiu. O fogo ainda chegou a atingir parte de uma segunda residência vizinha que pegava fogo, né? Mas foi apagado a tempo pelos vizinhos. Segundo a polícia militar do Amazonas que também ajudou os moradores a apagar o incêndio o local era usado como um ponto de uso de entorpecentes por vários usuários. Olha o tráfico de drogas. E o job foi apreendido por policiais do 5º Batalhão de Polícia lá do município. O caso vai ser investigado. Mas pasmem. Olha a situação. Olha o trabalho conjunto. Olha o trabalho das pessoas pra poder apagar. Não tem corpo de bombeiros. As pessoas tem que dar o jeito. Tem carro-pipa. Olha aí. Dá pra colocar o áudio? Estão vendo a população aí? Apagando fogo porque não tem uma mangueira. Olha aí. Pra apagar o fogo de uma casa que está se incendiando aqui no Urupu. E olha, suspeita que tenha sido um usuário de entorpecentes. Um usuário de drogas foi que tocou fogo nessa casa. E sabe o que é o pior? Aconteceu de novo. Na manhã de hoje mais um incêndio também em Quari. Ainda não sabemos se houve vítimas e foi pela manhã na rua Independência no centro da cidade. Veja as imagens. Olha só. Olha só, gente. E olha a mangueira de casa de quintal. Olha a mangueira de quintal que a mulher puxa pra poder tentar apagar o fogo. Olha a labareda. Olha só o tamanho desse fogo. A altura desse fogo. Consumindo a casa. Consumindo a propriedade. Consumindo a estrutura de concreto. Olha a situação, minha gente. Sabe o que está acontecendo aí? Eu estou vendo o carro de bombeiro. Cadê o carro de bombeiro? Cadê o carro dos bombeiros? Não tem bombeiro. Não tem. Tem carro pipa. Tem a mão do morador. Entendeu? Pegando fogo. E a pessoa tem que puxar uma mangueira do quintal. Aquela mangueira que agou as plantas. Aquela mangueira que a dona Maria lava aqui à frente da nossa TV. Olha só a situação. E olha o tamanho. Como é que dá conta uma mangueira dessa? Como é que dá conta uma mangueira dessa pra apagar o incêndio nessa proporção? Um incêndio dessas proporções? Não dá conta. Tem que esperar chover pra poder apagar. E as pessoas correndo risco, arriscando a própria vida. Sabe por que que eu digo isso? Estão inalando fumaça. não tem conhecimento técnico pra poder apagar o incêndio. Ainda piora o incêndio nessas proporções. Corre risco de morrer pra poder tentar controlar o incêndio e pra que esse incêndio não acabe se alastrando e atingindo as outras residências. Vamos lembrar que a polícia fez uma grande apreensão de drogas na Operação Banzeiro e tirou cerca de 15 quilos de drogas que estavam passando pela cidade. veio sabe de onde? De Quari. 15 quilos de drogas vieram de Quari. Então, tá na hora da Prefeitura de Quari, juntamente com o governo do Estado, trabalhar a situação de Quari. Quari tá virando uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Não se sabe ainda se essa segunda residência que foi incendiada hoje de manhã tem algum envolvimento também com o tráfico de entorpecentes. Porque a de ontem tinha. Foi um usuário de drogas que tocou fogo na casa. Então, não se sabe se essa segunda propriedade também tem algum tipo de causa proveniente do tráfico de drogas. A polícia vai investigar. Olha, gente, 11 horas e 17 minutos a gente volta aqui pra capital e traz uma operação da Delegacia de Proteção aos Crimes contra o Consumidor. A Delegacia do Consumidor e a Agência de Defesa Animal e Florestal apreenderam mais de 5 toneladas de carne estragada que seriam vendidas em pequenos comércios espalhados pela cidade, espalhados pelas zonas da cidade. A gente vai conferir agora na reportagem de Meisha Piyama. A carne estava guardada nesta casa. Ela era usada como depósito. É onde eles embalavam para vender em pequenos comércios da redondeza. Tudo estava estragado e com muitas moscas. As carnes eram guardadas nessas caixas sem nenhuma higiene. Um risco para os consumidores. Segundo informações da polícia, foi através de denúncias do Forte Odor na rua que a Delegacia do Consumidor conseguiu chegar até o local. O estabelecimento tinha diversas câmeras para burlar a fiscalização. Tudo para dificultar o trabalho da polícia. Cerca de oito funcionários trabalhavam no local. O responsável, identificado como Alain Marcel Ferreira de 28 anos, foi preso e outras duas pessoas detidas para prestar esclarecimentos. As carnes eram preparadas, embaladas e tinham datas de validades adulteradas. Certamente a carne era comprada com valor menor, era lavada, era maciada e posteriormente lacrada com nova data de validade, apesar de estar vencida, para revenda para os mercados pequenos dos bairros. O material foi apreendido e descartado no lixão. Já o responsável foi autuado e mutado, além de ser indiciado pelo crime contra a relação de consumo. Minha nossa senhora, acreditem se quiser, o indivíduo, um criminoso sem vergonha, que faz uma coisa como essa para cidadãos comerem, lixo, dando lixo, carne podre, carne podre, para poder, mais de cinco toneladas de carnes que iam para os mercadinhos. Minha gente, olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Vou dizer uma coisa, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece e aí eu vou dizer para você uma coisa aqui. Você pensa que o criminoso é só aquele bandido ralo, raso, que está roubando o celular dentro do ônibus? O criminoso é só aquele bandido raso, que está roubando a velhinha na frente da igreja? Esse homem que arrisca a vida de idosos, adultos, crianças, vendendo carne podre é igualmente criminoso. É igualmente criminoso. E eu não tenho medo de dizer isso, eu não tenho medo de dizer isso, sabe por quê? Não estou falando só da infecção intestinal, estou falando de toxinas como, por exemplo, o botulismo, salmonelas, que matam as crianças, matam, gente. Dá uma infecção gastrointestinal, você não consegue é uma bactéria para você curar, tem que fazer um tratamento, internar em UTI, é uma confusão danada para curar uma pessoa. E esse indivíduo vende essa carne podre. O que é isso? Olha, eu vou dizer uma coisa para você que tem do outro lado, esse homem é um criminoso e um criminoso muito baixo, dá ralé. Por causa de dinheiro, ele está arriscando a vida das pessoas que querem comprar comida para poder sustentar os filhos, alimentar as crianças dentro de casa, minha gente. Que situação! A que ponto que a gente chega? E aí cabe a você avaliar, né? Quem está em casa tem que avaliar. Quem está tentando ganhar a vida dele? As custas da minha saúde, da sua saúde, da saúde de quem vai no mercadinho e compra essa carne estragada com tapuru, ele está tentando fazer o quê? Trazer risco à minha saúde, à saúde de quem está na comunidade, comprando a carne do mercadinho para botar no feijão? Para engrossar o feijão e trazer nutrientes para o filho? É um absurdo a gente ver isso. Crime é crime. Só tem a definição diferenciada, que é crime ambiental, crime contra o consumidor, contra a relação de consumo, crime tipificado no nosso código penal. A gente não pode aceitar isso. Esse homem é perigoso. Esse homem é um homem que vende carne podre com tapuru para as pessoas, para aferir vantagem, para ter lucro. Pelo amor de Deus. Absurdo isso. Está sendo procurado. Está foragido. Está sendo procurado. Está foragido. A gente espera que ele seja encontrado o mais rápido possível, porque ele tem que pagar o que ele deve. Isso é um animal, um homem que faz uma coisa dessa. 11 horas e 22 minutos. Vamos mudar de assunto. Bora trazer coisa boa. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, olha aqui o que eu tenho para ti. Vamos lá. Agora, agora, agora. Vou escolher o ingresso. Diretor, diz para mim qual é o que você quer aqui. Diz para mim. Playart. É o que ele mais gosta. Ele adora ir lá para o Manauara. Ah, tá. Ele está dizendo que playart porque achei a Evna falou outro cinema e ele quer ser do Conta, que ele é do Conta. Ele gosta de contariar. Mandem a foto agora. Ele é oposição. Até quando ele chega numa ilha deserta e não sabe nem quem é o governo. Ele já diz logo. Sou de oposição. Vamos lá, você que tem do outro lado. Bata a foto agora. A foto é agora. Manda agora. A gente vai trazer o resultado nesse momento. Primeiro bloco, primeiro par de ingressos sendo sorteado. Põe a foto para mim na tela. Ixi a tela com a foto. Quem é a pessoa? Não se esqueça de mandar o nome e o bairro, viu minha gente? Para a gente saber direitinho quem é. Tá aí. Ganhou. Como é o nome dela? Ela mandou o nome? Não mandou o nome, mas ganhou. Não tem problema. Agora mandem o nome porque é para a gente dizer. Vamos para o intervalo com essa foto. Essa daí já ganhou um par de ingressos do playart. Daqui a pouco tem mais. Sai daí não. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Eu gostei. Eu gostei. E aí Vamos lá. Tchau, tchau.